Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Diamond Alpha Plus, então bora ir para o vídeo. O Diamond Alpha Plus é fabricado pela Arcus e roda Android 6.0. Ele vai ser lançado dia 4 de novembro de 2017. Ele possui uma tela de 5.2 polegadas de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3. O PPI é 424. O processador dele é o Snapdragon 653, fabricado pela Qualcomm, com 8 núcleos, sendo 4 de 1.8 GHz e 4 de 1.44 GHz. A GPU é a Adreno 510. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e possui flash, a frontal pela própria Arcus. A traseira possui 13MP com um auxiliar de 13 e a frontal possui 16MP. A traseira consegue gravar em 4K a 30fps. Ele possui 6GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 933MHz. A sua memória interna são 128GB e expansível até 256. Falando em expansão SD, ele possui aqui de velho esquema da Baia Híbrida. Ou você usa dois tipos de operadora, ou você abre mão de um chip de operadora para usar um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.2, o Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou. 4G que funciona no Brasil. E a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela própria Arcus, com uma entrada de energia de 5V 1.5A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores ouro e preto e um peso de 155g. Se você quiser ver as dimensões do dispositivo, vai estar aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos então à parte de preço, prós e contras. A começar pelo preço dele, está sendo encontrado por R$ 1.087 nos links aqui da descrição. Vamos aos prós dele. Primeiramente seu processador, Snapdragon 653, vai te dar uma bela autonomia tanto em jogos quanto em TFs do dia a dia. Ele é espetacular esse processador. Seu armazenamento de 128GB. Eu já falo que 64GB sobra para a maioria dos usuários. Com 128GB você vai poder guardar seus filmes, séries, sem problema nenhum, sem faltar memória. Suas câmeras e câmeras eu posso falar com certo conhecimento, porque as traseiras pelo menos eu tenho no meu celular no UMIDI GZ Pro. Então elas são de altíssima qualidade, tiram fotos espetaculares e a gravação também é muito satisfatória. 6GB de RAM vai te dar uma bela fluidez quando você for trocar de aplicativos, tanto de aplicativos para jogos quanto de jogos para jogos. Então RAM nesse celular não é uma coisa que vai faltar. O único problema dele, que eu já vou apresentar uma solução para você que chegou aqui porque viu esse celular aleatoriamente na internet, é o custo-benefício. Mil reais num processador Snapdragon que não é nem da série 800 é complicado, então eu vou deixar algumas alternativas para você poder dar uma olhada. Aqui na descrição você vai encontrar os vídeos do OnePlus, Xiaomi Mi 6 e também do Huawei 9. São celulares que possuem os processadores top de linha, são celulares top cara, eu vou deixar o link aqui, dá uma olhada lá se você tiver a chance, o preço meio salgado. Eu também achei que o custo do NFC dele não é tão alto assim para justificar um preço desse. Mas me diz aí, você compara o Arcus? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar, o link dele e das alternativas vai estar aqui na descrição, dá uma olhada lá. Então foi isso, se você curtiu o preview do Arcus Diamond, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas de vocês sobre os celulares. O link vai estar aqui na descrição, vai lá e entra, hein? Então foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.